Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui para mostrar para vocês como é Portugal, como é Seixão no caso, no Natal. Então, mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Deixa muito like, chuva de like para ficar calão, porque aqui está muito frio. E bora para a vinheta. Olha a minha mãe com o cachorro, mano, sério. Olha a cara dele. Mano, a gente faz a cada vergonha com a minha mãe. É vergonha. Ah, não é vergonha não? Mãe, vai trombou ele. E aqui nós temos a parte dos brinquedos. Alguns brinquedos. E aqui, ó. Aqui tem um parquinho que esse parquinho já é mesmo. Só que tem montado ali uma roda gigante bem infantil. Aqui. Tem um balanço. É, tem um balanço. De amor. De amor. O que é isso? Amor. De amor, de amor. Mostra mais perto. Vai lá, Fernanda. Aqui eles falam amor. Senta lá, Fernanda. Não, não, não. O pessoal vê. Comigo, é com a Vitória. Com o meu pai. É com o meu pai. Olha. Tem que sentar eu lá e seu pai. Nossa. Meu Deus do céu. Quem é meus crianças? Eu, a Vitória e o meu pai. Não cabe. Não cabe duas pessoas. Ah, Super Natal coube ali. Como é que... Ali um palco que tinha eventos. Gente, teve um dia que foi mais fiche. E a gente tinha acabado de... Tava apresentando. E tipo, tá fazendo muito frio. Ai, nervo. Ali tem um estado. É. Vamos tentar chegar mais perto. Ali um carrossel. E aqui ainda está enfeitado de Natal. E hoje é o último dia. Amanhã. Eles já vão tirar os enfeites. Tem muitas barraquinhas, enfeites, Fernanda. Aquela barraquinha, ele lembra muito a barraquinha de praias no Brasil. Que tem aquelas pulseirinhas lá. Fernanda com cachorro. Vitória. Vou mostrar a barraca que ela disse. É verdade. Um palhaço. Tá dando bombeira. Olha lá. Vitória tem medo dele. Não sei porquê. Olha lá. Me solta, Vitória. Olha lá. Ele brinca lá. Correu, correu, correu. Vitória correu. Não, eu disse. Mãe, eu quero levar meu patinete, né? Tá aqui, né? Olha que lindo. O que eu acho é mais legal é que, tipo assim, eles enfeitam tão, sabe, tanto pro Natal. Hoje isso é tão bonitinho. Sabe, tipo assim, ninguém estraga. Fica perfeitinho, tipo, ninguém mexe mesmo. E é tão legal a gente ficar. A gente ia estar no dia de Natal. Tipo, não tem nada pra você fazer. Agora a gente tá de férias de Natal. Aí é tão legal vir pra cá. Vamos andar. Vamos mostrar mais um pouco. Mãe, depois. Não vou andar com fogo. Vai andar pra galera vir. Vai andar pra galera vir. Vai andar. Isso. É porque já tá meio tarde aqui. E algumas barraquinhas estão fechando. E como hoje também é o último dia, como hoje também é o último dia, algumas se retiram. Os papazinhos e os... Nã, 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 nã. E ali é onde tem a patinação no gelo. E é gelo mesmo. Real, real. Você sentiu um... Gelo mesmo. Mas a fila é muito grande. O trenzinho. Ali é muito grande. Ó, tem muita gente. Então, eu não animo a ficar naquela fila. Tem um trenzinho ali. Entra só pra galera ver. Depois a gente vai no comboio. Só vou mostrar. É gelo de verdade. Só que a fila tá enorme. Eu não espero. Então, tu não. Tá enorme a fila. Tá grande a fila. E aqui é onde fica os patins. E é isso. Ó, o coleguinho. Lá dentro. Lá dentro. Ali tem o trenzinho. O freio é bom, ué. O pé daqui faz na hora. E aquele trenzinho a gente pode andar. Mas como a Vitória tá com patinete, não dá pra gente ir lá. Só dá se ela guardar o patinete dela no carro, né? Ou seja, é meio difícil isso acontecer. Se ficar pra longe. E assim. Olha que eu só andava muito bem. Vamos lá, vamos lá, Marius. Eu vou dentro e isso. Não. Olha, pra lá tá ruim. Tem ninguém lá. E ali é o mar. Ah, né? Tá escuro. Não dá pra ver. Vitória andando. E a Fernanda com o cachorro. Mas foi bom, não é, Flávia? Vitória. Mais um enfeite ali. Ali um boneco. Esse boneco é branquinho, filho da Ivone. Manda a Vitória e do Fernanda. Aí o Zona era nova e era assim. Nossa, pai. Que engraçado. Escaço. Já tá tarde. Então, tá bem vazio já. E hoje é o último dia também. Luz e feitos de Natal. Então é isso, pessoal. Vou mostrar mais só a árvore ali na frente. Muito bonita. Meu Deus. Vitória. É bom vir aqui de dia e de noite. De dia. Acontece em... É muito bonito ver a paisagem. E de noite é bonito ver as luzes acendidas. Então por isso que a gente fica meio perdido quando vem. Mas o legal é que quando você vem de dia, neva aqui. Você é guia turística? Então, posso ser. Nem sempre. Depende do tempo nem pra nevar. Não. É muito raro isso acontecer. Mas... É. Não, mas no Natal sempre tá nevado. Agora a gente tirou uma foto no Instagram. Que a gente até postou no Instagram. Tava nevado nesse dia. Foi muito legal. E agora vamos mostrar pra finalizar o vídeo a árvore que está montada. Só que a gente vai mostrar mais de perto. Vamos mostrar mais de perto. E aqui o legal é que você vê essa vista. Sabe? Do mar que não... Não, não é você. Não é você. A vista não é você. Mas vê a vista do mar. Mas tá escuro. Não tá dando pra mostrar muito nada. A mar já tá gelada. Tá gelada. Põe a luz. Não, não tá não. Porque a gente fica doendo. Vamos chegar mais perto pra vocês verem a árvore. Essa última atração final do nosso vídeo de hoje. Quando é um dos primeiros dias, principalmente no Natal, há quinhente. Mas como hoje é o último dia, muitas pessoas não vêm. Eles vêm mais cedo. Pois é. E estamos chegando cada vez mais perto da árvore. Ela é bem grande. Não sei se é muito legal, Liz. E olha, pra lá tem um, tem mais um peito. Só que é da cidade. Não, é pra lá. Você já entra... Só as luzes mesmo. Pois é. E esse evento aqui chama Aldeia de Natal. Minha mãe tá apresentando a repórter. Não sei se vocês perceberam isso. Mas ela do nada se sentiu. Sim, mas eu sou a repórter do canal Fernando e Vitórias. Com vocês, a repórter da Rússia. A produção nunca aparece, só a voz dela. Como é que é? Ivo e da Branca. Ivo e da Branca da Silva Rússia. A máquina cai da minha mão. Olha que lindo! Obrigado. Não, tá. Obrigado, tá. Pai! Pai, é. Ó, olha. Nossa, meu Deus, ela pulou lá no céu das montanhas. Ela pulou, ué. Vai, Vitória. E você, Vitória, vai pular lá. Vai, ué. Filma mesmo, filma. Ah! É isso. É isso. Aldeia de Natal. Dentro, dentro da árvore. Olha. A gente fica tipo assim. Cachorro. A gente olha. Nossa, ele fica assim, ó. Fica tipo assim, ó. Aí eu fico todo aqui dentro. Pois é. Olha, gente. Vamos. É assim, ó. Vamos retornar. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curte, compartilhe. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Não é que é ele que faz caramba legal. Espero do fundo de coração mesmo que vocês tenham gostado. Não deu pra gente trazer muita coisa, né? Como hoje é o último dia. E também tá tarde já. Algumas barraquinhas fecharam. Alguns brinquedos também, tá? Mas é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.